Quem diria, na terra do produto sertanejo, estilo exportação, bandas de rock'n'roll surgem com força, fazendo um sucesso capaz de atrair produtores exigentes do eixo Rio São Paulo. Goiás está surpreendendo com um seleto rol de artistas que não só tocam clássicos que varam gerações, como produzem material inédito para ninguém botar defeito. Olho no olho, essa galera criativa e qualificada tem presença garantida nas boas casas noturnas e eventos diversos de nossa capital. Realizando apresentações de terça-domingo com um grande público. E podem se dar ao luxo de escolher em que estado vão tocar. Ou seja, já é possível viver de música faturando bem. O que era impeditivo há pouco tempo atrás. Tanto que os pais que torciam o nariz para os filhos que se dedicavam ao estilo rock estão apoiando, afinal o tempo provou que é também um bom negócio.